Já arvei a minha rede aqui, olha lá Daqui pra lá é aproximadamente umas 4 horas de aviagem Afuá Um dos pontos do Afuá para o Salvadorzinho Tá certo, tem uma cidade ali, mas ali, olha lá Olha lá aí E vem aí o novo sul turístico, que já foi mencionado antes Complexo turístico aqui Das pedrinhas, vai ficar muito bonito aí Aí eles estão chegando nas pequenas voadeiras aí Que a maré tá baixando, né? Pra trazer os passageiros até o barco aqui Tem um pouquinho de marizinha Os banheiros aí, olha só Rede pra tudo quanto é lá Eles chegaram aqui então e começaram a desembarcar aí Cargas aí Olha aí, deu? Não é? Curioso Portel? Portel, isso aí? É, portel Aqui a gente tem uma fortaleza Nada se compara à beleza desse rio-mar Com a linha até 4 décima certeza É um lugar bonito de viver De se morar Bom é que senti a brisa desse rio que faz gente sonhar Louco Não há beleza igual a tua Uma agapá Aprendi a te amar desde sempre cedo Andando pelas ruas, pelas praças da saudade Só de lembrar Que como é esperanças Que como é as bela, joia, margem do Amazonas Tudo em ti é lindo e tem um De outro dia Bom é que senti a brisa desse rio que faz gente sonhar Louco Não há beleza igual a tua Uma agapá Bom é que senti a brisa desse rio que faz gente sonhar Louco Não há beleza igual a tua Uma agapá Olha aí Arte TV Essa vista aqui ó Diretamente Do Laranjal do Jariê Que lugar maravilhoso Olha só isso aqui Lugar muito bonito Aqui bora ver se a gente consegue pegar Por do sol O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração Aproveito esse momento Pra dizer a minha gente Que no tempo aqui dessa canção de amor Vou no rádio Vou no rádio Vou no vento E ofereço a minha gente O que digo aqui nesse refrão O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração O canto de casa é a minha razão O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração Levo aqui no pensamento O poder da minha gente E no sangue e no sangue do meu coração O amor Que alimenta esse momento Do caboclo mais contente A cantar o que diz o refrão O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração O canto de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração Levo aqui no pensamento O poder da minha gente E no sangue do meu coração O amor O dia não chega toda manhã Você valoriza sua saúde? Então escute esse recadinho Alô você que é de Macapá no Amapá Eu tenho uma novidade bacana pra você, viu? A partir de agora Você encontra uma vasta linha de produtos Catiguá Na Nature Vida Produtos Naturais Aqui temos ômegas, vitaminas, magnésio Colágeno tipo 2 Produtos para combater dores nas articulações Artrite e artrose Nature Vida Rua São Paulo 323, Pacoval